E ela não deu nenhum sinal, nem foi lá. Eu gostaria que mandasse mil cartão vermelho para ela. Muito obrigada por tudo. Mil não, mas um tem. Tá aqui. O recado do Adelson agora pra você, hein? Veja aí. Cansaço físico? Desânimo? Essas coisas nunca mais na sua vida. Jogue isso pro espaço com 36 HP. Na sua versão masculina e na versão feminina. É, e você? Eu quero falar com você aí, que anda desanimado, trabalha sábado, domingo, feriado, mas de repente não tem ânimo pra namorar. Chega em casa à noite e as coisas não acontecem, porque você chega e já quer dormir. Acorda pra vida, coroa. Acorda pra vida. Você que também é jovem e tá rindo do coroa, mas de repente não consegue mais namorar, não tem ânimo. 36 HP na sua vida agora. 3025-2550. O telefone é esse. 3025-2550. Você vai conhecer agora. É, agorinha. O poder do 36 HP. Ligando. 3025-2550. Nada de cansaço. Nada de dizer que não tem ânimo pra fazer suas coisas, pra resolver seus problemas. 36 HP também na versão feminina. No interior do estado, você encontra na farmácia da sua preferência. Ligue 3025-2550. Valeu, Adel. Olha aqui, hein. Sexta-feira mostramos aquela fila enorme no Detran, porque houve a queda do sistema lá, foi uma confusão, mas parece que hoje, já voltando aí, a normalidade... Veja aí. Para ser o primeiro da fila, Rogério acordou bem cedo. Chegou ao Detran às 5 da manhã. Ele foi um dos usuários que encontramos na última sexta-feira, tentando ser atendido, mas por causa do problema no sistema, voltou para casa sem um documento que precisava para conseguir um emprego. Hoje, a expectativa era grande. Estou dependendo disso aí. Vai pegar só nada consta, porque pela internet não serve para o custo que eu quero tomar. Quem foi ao Detran nesta segunda-feira encontrou uma situação bem diferente da semana passada. Para atender a demanda, o atendimento foi ampliado em 2 horas e meia. Na quinta-feira passada, eu cheguei aqui às 6 horas da manhã, saí às 4 e meia da tarde, não tinha resolvido nada. Hoje, já foi atendido? Graças a Deus. Foi atendido normalmente, não teve nenhum problema. Chegando cedo todos os dias, né? 6, 5 horas da manhã. Como é que está o atendimento aí hoje? Ótimo. Muito bom. Bem diferente da semana passada? Com certeza. Aproximadamente 6 mil pessoas deixaram de ser atendidas nos 4 dias em que o sistema operacional do Detran apresentou problemas. A maior parte delas tinha que regularizar documentos com data de vencimento na semana passada. Mas o órgão já garantiu que os usuários não serão prejudicados. O cidadão, após esse retorno, terá 4 dias para procurar o departamento, e regularizar a sua situação. De acordo com o Detran, o problema foi provocado por uma falha no sistema de impressão. E não por causa de hackers, como se suspeitava. Com a regularização do atendimento em 5 minutos, Rogério conseguiu o documento que precisava. Agora, é seguir para a próxima etapa em busca do sonhado emprego. Consegui aqui, consegui. Graças a Deus, já está resolvido. Depois de 4 dias aí, vai sair tranquilo. Graças a Deus. Olha, aqui no dia a dia da gente, a gente recebe vezes queixo. Você tem um carro que nunca saiu de Salvador e aparece uma multa em outro município. Ou uma multa em outro estado. Tem alguém furando aí o sistema do Detran. Como é que o seu carro só roda em Salvador e aparece uma multa em São Paulo? Ou aparece uma multa em Santo Antônio Jesus? Aí está complicado. É, acontece isso. Eu tenho aqui inúmeras queixas. O carro só roda em Salvador. Então, fica a pergunta. É carro clonado? É invasão do sistema do Detran? Não é isso? Eu tenho aqui vários casos. E é bom que o Detran explique melhor para a população o que aconteceu. Não é isso? Mas, de qualquer maneira, está tudo bem no Detran agora. Olha, é um jovem preso. Outro absurdo aí, ó. O cara abusar sexualmente de um menino de 10 anos. Cadê o Gabriel Pinheiro? Mostra aí, Gabriel. Rafael dos Santos Alves, de 20 anos, foi preso em Mapele, distrito de Simões Filho, suspeito de ter estuprado um menor de 10 anos de idade. O menino estava em um cavalo quando foi abordado por Rafael, que conta como tudo aconteceu. Fiz uma carona a ele, ele me deu uma carona. Eu levei ele para a Santa Luzia e chamei ele para praticar o sexo oral e anal. Quer dizer, e você conta isso assim sem nenhum problema? Não, eu perdi o doutor, né? Mas, o que aconteceu? Mas, aconteceu por quê? Também, eu estava drogado também. Você já tinha feito isso alguma vez? Não, é a primeira vez, posso sentir bem. E por que você fez isso? Não sei nem dizer, eu também estava bêbado, drogado, tinha acabado de fumar crack. Eu realmente queria roubar o cavalo só. Sim, e o menino? O menino eu pratiquei isso aí. Estupidez, hein? Rafael já foi preso por roubo. Ele mora em Salvador e, segundo a polícia, estaria em Simões Filho para assaltar. Depois de abusar do menor, ele teria tentado roubar o cavalo. Foi pego por moradores do local e só não morreu graças à chegada da polícia. Além do crime de estupro, de vulnerável, ele também vai responder pelo crime de maus-trato contra animais, uma vez que ele agrediu barbaramente o animal. Tudo indica que ele estava sob efeito de drogas, uma vez que ele afirma ser usuário de drogas. É sempre a droga culpada dessa... Olha, eu não... Eu digo a você que está difícil viver no Brasil, hein, amigo? É uma tragédia atrás da outra. E outra coisa aqui, hein? Quem ronca, não vê bronca mesmo. O Adelson tem que acordar cedo para correr atrás. Virou o antro. Virou um antro de marginais o nosso centro histórico. Veja aí. Bota a criança para dentro. É, tá. Bota a criança para dentro. Bota a criança para dentro. Abre aí. Vai deixar. Vem, abre aí. Abaixão, que abre... Abre aí, vai. Ó, quem é que abre aqui? Hein? É, você está preso aí? Ó. Eu quero entender isso. Você está preso aí, jovem? Você mesmo se prendeu. Não. E quem abriu para você? Ó, estava aberto. Aí você entra. Estava aberto, você entra. Eu queria dar um barril. Ah, negativo. Sim, você entrou como? Nós. Estava aberto quando eu... Aí você estava aberta. A casa está aberta, você entra. Não, porque eu vim aqui, né? Você conhece alguém aí? Eu faço, sempre faço um real para tomar banho. Eu fui no banheiro, sabe? Aí eu fui aqui comprar um colar, só que estava fechado. Aí eu falei, não, 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 não. Deixa a história soar. Aí eu abalacendo. Aí eu abalacendo. É o que eu sempre digo, que rouca não vê bronca nessa jossa. Eu quero entender que jossa é essa aí. Eu estou querendo entender. Você entrou aí, ficou preso, é isso? Eu estou dizendo, senhor. Aqui é chaveira? Eu entrei aí, queria sair de hoje. Vem, vem, cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave, rapaz? Oi? Ih, apareceu mais um. Apareceu mais um. Apareceu mais um. Olha ali. Mostra ali, Raimundo. Mostra aí, Raimundo. Mostra aí, Raimundo. Ou você está com medo, hein, Raimundo? Mostra aí. Apareceu mais um, hein? Eu tenho uma denúncia de uso e tráfico de drogas. Tá certo? Então eu vim aqui para estourar essa boca. Certo? Está cercado, não tem pinote. Certo? Não tem pinote. Está cercado, não tem pinote. É. Quebra aí. Vai quebrar. Vai quebrar agora. Ei, ei. Vai quebrar agora. Venha. Venha, venha, venha. Venha, venha. Vamos entrando aqui, essa parafernália, essa jossa aqui, hein? Olha, a nossa equipe acompanhando com exclusividade, hein? Essa parafernália aqui na barroquinha. Chega para lá, essa jossa desse colchão sujo aí, vai. Eu sei, hein? Sabe que aqui tem uso e tráfico de vocês. Aqui uma boca de fumo, hein? Boca de fumo estourada. Boca de fumo estourada. É o que eu sempre digo, que ronca não vê bronca nessa jossa. Não se estresse, viu, jovem? Não se estresse. Mostra aí, Raimundo. Mostra aí, Raimundo. Isso aqui é um prostíbulo e boca de fumo também. Segura. Olha lá. Aqui é o problema. Aqui tem uso e tráfico de drogas. Como vimos aí, ó, todos eles o juário. E viemos aqui através de denúncia, né? Apareceu uma mulher! Apareceu uma mulher! Apareceu uma mulher! Olha aí, grávida, hein? Apareceu uma mulher. Estava usando droga, foi? Moram você aqui, né? Eu sou. Quantos têm medo de grávida? Quatro e quatro. Hein? Quatro. Estava usando droga, é? Não tinha só o seu juário, mas... Usa o quê? Grave. Mas estava dormindo, estava dormindo. Na hora de parir!